Rafael Maroni Estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida E voa meu ar Sim, meu carinho, meu mundo fica tão vazio Que os dias quentes estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o som Estou morrendo, morrendo por dentro Estou É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida E voa meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio E os dias quentes estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida E voa meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio E os dias quentes estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio E os dias quentes estão tão frios E as noites me trazem A dor, perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua inspiração Vai longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade deve ser apenas um lugar Faz, faz, te desfaz Finge que você já não me ama Faz, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar Que ainda existe amor Eu preciso acreditar que ainda existe amor A gente, pra gente Não me importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre, pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, segue o horizonte Vai, que a felicidade deve ser apenas um lugar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, segue o horizonte Vai, que a felicidade deve ser apenas um lugar Vai, segue o horizonte Vai, que a felicidade deve ser apenas um lugar Vai, segue o horizonte Vai, que aécade deve ser apenas um lugar Da gente, da gente Da gente Não me importa quanto tempo eu tenha que esperar E seu coração aprenda a me perdoar E seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre, pra sempre Pra sempre Homei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o carro Quase o caminhão de lixo me levou Tomei spray da mão do fichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais sacrifício Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrefeito A fé e amor Som duas coisas que não servem frio Rafael Marrone É Quality Studio É Quality Studio Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É Rafael Martoni Rafael Martoni Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre um norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz liga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem liga e reza Vai impedir você de vir procurar Eu espero que você encontre um norte Mas que no amor você não tenha sorte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz liga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem liga e reza Vai impedir você de vir procurar Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz liga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem liga e reza Vai impedir você de vir procurar Oh, 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 oh Oh, 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 oh É Rafainha Marrone Dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema não é você Nem o receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar É legal, eu tô com medo de me apaixonar Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Que nunca vou te enganar, é só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E nessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Música 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Música Faz tempo que eu estou Se sente saudade Se sente saudade se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se Programa assim Mais uma Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No blended culture Ele já viu esse roxinho em seu pescoço Toda noite você sombra e feia do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não o ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso também Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso também Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso também Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor Rafael Marron Rafael Marron Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se as patas se escassem Procurando corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se as patas se escassem Como se as patas se escassem procurando corte São dois corações São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Disputando quem é o mais forte Que sabendo Tomara que você sofra Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando 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 Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim E mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei e quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu Eu digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí assim E nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Como se eu fosse nada Nos corações Com mais contente eu não quero te amar Você é a minha vida A chave do céu Pra eu viver em paz Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar os teus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Na soma de três corações Todos tão enganados Tu não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando você é revolta insensata Eu vou cair Mais uma vez Verso os olhos Beijo tua boca Vou cair em Deus Mas peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Diz o que faço Diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartir nas seus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham Não procurem Outro amor E sigo em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permito outro Tocamente Renúncia Renúncia a esse amor E só te fez chorar Nunca te deu valor E vida, vida Torturada Vem pros meus braços Ser amada Ai, eu só não estou Quando você volta Incessada Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo tua boca Vou cair Em Deus Mas peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Quero mais Compartir nas seus lábios O amor O amor Eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Eu não quero Lábios divididos É, Rafael Maori Pra passionar seu coração, hein? O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme e sentir apaixonado Rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas O vazio de nós dois Vou quebrar essas vitaças Acordar a vizinhança E viver nosso passado E apostar na esperança Pra dizer Pra dizer Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Meu grande amor Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Meu grande amor E as lembranças ficam presas Eu volto para a minha cabeça Aliás me� Você não estava E as lembranças ficam presas Só você me faz ser o que eu sou E o que eu sou E a minha boca Para sentir prazer nosso irmão E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas E a sua majinesis E a tua morção E a sua mesa De carpeta E a sua mente Para sentir o amor Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Chama de amor sim, eu te digo bem sim, eu amo você Se eu te vejo sem roupa, me sinto fera, sonda A gente faz loucura, é uma arte do sur, é o nosso prazer A gente faz loucura, é uma arte do sur, é o nosso prazer Meu coração precisa do seu amor pra viver Amigo, eu nunca precisar dos teus beijos pra sim te trazer O meu corpo pede ao seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E seu som amado sou por você Amor, deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca E chama de amor sim, eu te digo bem sim, eu amo você Se eu te vejo sem roupa e sinto fera, sonda A gente faz loucura, é uma arte do sur, é o nosso prazer A gente faz loucura, é uma arte do sur, é o nosso prazer A gente faz loucura, é uma arte do sur, é o nosso prazer A gente faz loucura, é uma arte do sur, é o nosso prazer Para, eu não vou suportar Toda essa vara, meu coração um dia desses para Preciso te ver essa noite, não importa a hora Marca, pra não enlouquecer Marca, aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é simples de amar Repartindo o mesmo som Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me aquece em todas estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro Marca, aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Quem sabe no mesmo lugar Será que é difícil entender Será que é difícil entender Será que é difícil entender Parece mágica Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada consegue já mudar As nossas vidas Já foram passadas Sempre eu serei Seu amado Seu amado Seu amado Seu amado Seu amado Seu amado Na e o mar Seu amado Seu amado Não tem ... Seu amado Seu amado Tu Ce Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri